A Revolução Cubana A Revolução de Cuba, como o próprio nome diz, foi um movimento revolucionário eu falei assim pra ficar bonito aqui, que ocorreu em Cuba e você também pode chamar de movimento guerrilheiro aconteceu em 1959 Antes de falar da própria revolução, a gente vai ter que voltar um pouquinho e falar sobre a independência de Cuba, que aconteceu em 1898 e foi quando os Estados Unidos conseguiu vencer a Espanha e ter uma certa influência na ilha e pra aumentar ainda mais essa influência eles obrigaram a colocar na Constituição de Cuba uma emenda chamada Emenda Platt essa emenda dava direito aos Estados Unidos a caso precisasse intervir no país e também foi dada uma parte do território de Cuba para a construção de uma prisão e de uma base naval a economia de Cuba era basicamente feita de produção de açúcar e 35% disso eram controlados pelos Estados Unidos eles também controlavam terras, cassino, turismo e por aí vai mais ou menos 80% das importações de Cuba eram por causa dos norte-americanos o líder da região era o Fugêncio Batista que tinha tomado poder através de um golpe e além disso, digamos assim, que ele não era lá muito agradável com a população ele perseguia seus opositores, fazia censuras e como vocês devem esperar, ele também era corrupto e ele praticamente governava por Estados Unidos o Fugêncio era basicamente o motivo da revolução e entre tudo isso acabou surgindo o advogado Fidel Castro que seria o líder dos revolucionários e por incrível que pareça, pelo menos até aquele momento o movimento que estava surgindo não parecia ser nem comunista e nem socialista mas sim nacionalista, porque eles buscavam ter uma independência dos Estados Unidos toda a ação começou com o ataque ao quartel de Moncada e como o nome do local diz, quartel né? era um local cheio de armas e atacando esse local, no dia 26 de julho de 1953 o Fidel esperava conseguir mais seguidores e também algumas armas mas não aconteceu exatamente do jeito que ele pensava o ataque foi um total fracasso a única coisa que ele trouxe foi a prisão de Fidel e Raul Castro que era o irmão do Fidel e mais ou menos depois de 15 anos o Fidel acabou sendo liberado com alguns outros presos políticos e nisso, ele e alguns outros seguidores acabaram se exilando no México onde eles planejavam um novo movimento contra o Fugêncio e no meio desse exílio eles acabaram conhecendo Ernesto Che Guevara que era um revolucionário argentino que acabou se juntando à causa dos cubanos e ainda estando em território mexicano eles acabaram formando o movimento 26 de julho o nome foi em homenagem ao ataque do quartel de Moncada e estando tudo preparado eles resolveram então voltar para Cuba os revolucionários foram para a ilha através de um iate mas lá eles acabaram sendo recebidos pelo exército da melhor maneira possível com o ataque e eles foram derrotados de novo e acabaram fugindo para a região de Sierra Maestra e lá eles reorganizaram toda uma guerrilha para de novo tentar derrubar Fugêncio entre 1956 até 1959 os guerrilheiros começaram a enfrentar de novo o exército e dessa vez, de pouco em pouco eles começaram a colocar algumas derrotas ao governo mas para Batista em 1958 quando os guerrilheiros conquistaram uma cidade de mais ou menos mil habitantes o seu governo caiu já não tinha muito o que Fugêncio pudesse fazer já que o seu desgaste era muito e a atuação dos guerrilheiros conforme eles iam derrotando o governo eles ganhavam ainda mais o apoio da população então em 1º de janeiro de 1959 o Fugêncio fugiu Manuel Urruti acabou se tornando o presidente do país Fidel Castro acabou se tornando o primeiro-ministro e nisso começaram algumas reformas essas reformas causaram como posso dizer assim um descontentamento nos Estados Unidos que cortou completamente a relação com a ilha o novo governo tentou mexer na economia de uma maneira que eles dependessem cada vez menos do açúcar e também tentou trazer a industrialização mas as duas coisas fracassaram além disso, eles fizeram acontecer a reforma agrária ou seja, eles distribuíram as terras para o povo e eles também nacionalizaram todos os recursos e todas as empresas que estavam no local ou seja, agora todas as empresas que tinha lá em Cuba agora eram do governo essas ações que estavam ocorrendo em Cuba acabaram atraindo mais uma vez o tio Sam porque elas tinham uma cara meio socialista e se vocês perceberam pelas datas esse momento estava ocorrendo a Guerra Fria que se você aprendeu um pouco, pelo menos você sabe que não é um conflito armado mas sim um conflito ideológico entre o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco socialista liderado pela União Soviética então Estados Unidos tentou dar uma sabotadinha em Cuba correu então o episódio da invasão da Bahia dos Porcos que foi quando alguns cubanos que não eram adeptos de Fidel Castro e também eram financiados pela CIA tentaram invadir o país as medidas de Cuba iam desagradando cada vez mais os Estados Unidos que em troca acabavam acusando eles de serem comunistas apesar do Fidel Castro sempre dizer que ele não tinha nada a ver com essa ideologia mas as acusações dos Estados Unidos e as tentativas de sabotagem sempre acabavam aproximando a União Soviética da ilha de Cuba em um certo momento os Estados Unidos tentou sufocar de vez a economia cubana e como não tinha outro jeito o governo de Fidel Castro teve que procurar apoio da União Soviética no momento que isso aconteceu Cuba e Estados Unidos acabaram cortando relações formalmente e tendo uma relação de vez com os soviéticos a ideologia comunista foi colocada no governo cubano a aproximação desses dois países acabou causando alguns momentos tensos na história por exemplo a crise dos mísseis quando descobriram que tinha alguns mísseis nucleares soviéticos instalados em Cuba e do outro lado também descobriram algum material semelhante lá na Turquia só que esse daí era norte-americano mas felizmente essa crise acabou sendo resolvida de uma maneira boa os dois países retiraram os armamentos acho que toda essa história que eu contei aqui já estaria bom para um resumo da revolução cubana porém tem mais algumas coisas que eu queria dizer aqui que eu considero bem importantes um desses pontos é um personagem dessa revolução que é bem importante e todo mundo fala sempre do Che Guevara do Raul Castro e do Fidel Castro mas tem mais um e ele é o Camilo Cienfuegos que as pessoas acabam deixando sempre de fora até mesmo eu aqui no meu resumo acabei não falando dele aí tem outra curiosidade que eu acabei deixando de lado porque eu só lembrei agora é que o Fidel Castro quando ele estava ali organizando o seu exército ele utilizava uma espécie de estação de rádio que se chamava Rádio Bemba através dele que o Fidel Castro fazia seus contatos redigia artigos, planejava táticas e por aí vai agora a última, porém não menos importante informação aconteceu quando ocorreu o fim de tudo isso quando o Batista acabou fugindo junto com aquelas medidas que eram para reformar o país começou também o julgamento daqueles ex-funcionários do Batista e também daqueles que acabaram sendo presos durante a batalha o responsável pelos julgamentos era o Che Guevara ele comandava o chamado Tribunal Sumário e nesse tribunal, se você fosse considerado culpado a sua pena seria o fuzilamento só que tem um pequeno problema dizem que o jeito que o Che Guevara julgava as pessoas era simplesmente olhando para elas se ele gostasse de você, provavelmente você sairia vivo do contrário... piu piu bem galera, o vídeo foi esse se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like se não gostaram, deixem o dislike o importante é avaliar não esqueçam de se inscrever no canal e se possível, deixem aí nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, beleza? valeu, falou, tchau! tchau, tchau! tchau! tchau